Início da leitura, Vygotsky. Aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-histórico. Autora, Marta Coll de Oliveira. Pensamento e ação na sala de aula. Este livro está sendo gravado por Mônica Barroso Fernandes, que cede os direitos de sua voz. E ele é para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Item 2. A medição simbólica. Vygotsky dedicou-se principalmente ao estudo daquilo que chamamos de funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores. Isto é, interessou-se por compreender os mecanismos psicológicos mais sofisticados, mais complexos, que são típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às características do momento e do espaço presentes. Esse modo de funcionamento psicológico típico da espécie humana não está presente no indivíduo, desde o seu nascimento. Como veremos nos capítulos que se seguem, as atividades psicológicas mais sofisticadas são frutos de um processo de desenvolvimento que envolve a interação do organismo individual com o meio físico e social em que vive. A aquisição da linguagem definirá um salto qualitativo no desenvolvimento do ser humano. O ser humano tem a possibilidade de pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações a serem realizadas em momentos posteriores. Esse tipo de atividade psicológica é considerada superior na medida em que se diferencia de mecanismos mais elementares como as tais como as ações reflexas, a sucção do seio materno pelo bebê, por exemplo. Reações automatizadas, o movimento da cabeça na direção de um som forte e repentino, por exemplo. Ou processos de associação simples entre eventos, o ato de evitar o contato da mão com a chama de uma vela, por exemplo. Um exemplo interessante ilustra a diferença entre processos elementares e processos superiores. É possível ensinar um animal a acender a luz num quarto escuro, mas o animal não seria capaz de voluntariamente deixar de realizar o gesto aprendido porque vê uma pessoa dormindo no quarto. Esse comportamento de tomada de decisão a partir de uma informação nova é um comportamento superior tipicamente humano. O mais importante desse tipo de comportamento é o seu caráter voluntário e intencional. Um conceito central para a compreensão das concepções Vygotskianas sobre o funcionamento psicológico é o conceito da mediação. Mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. A relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. Quando o indivíduo aproxima sua mão da chama de uma vela e a retira rapidamente ao sentir dor, está estabelecida uma relação direta entre o calor da chama e a retirada da mão. Se, no entanto, o indivíduo retirar a mão quando apenas sentir o calor e lembrar-se da dor sentida em outra ocasião, a relação entre a chama da vela e a retirada da mão estará mediada pela lembrança da experiência anterior. Se, em outro caso, o indivíduo retirar a mão quando alguém lhe disser que pode se queimar, a relação estará mediada por intervenção de outra pessoa. O processo simples, estímulo-resposta, é substituído por um ato complexo mediado que representamos da seguinte forma. S, dirigindo-se a R, dirigindo-se a X e dirigindo-se a S novamente, formando um triângulo. S sendo o estímulo, R a resposta e X é o intermediário ou elemento mediador. Nesse novo processo, o impulso direto para reagir é imbuído, é inibido e é incorporado um estímulo auxiliar que facilita a complementação da operação por meios indiretos. Vygotsky, em 1984. No exemplo da vela, o estímulo S seria o calor da chama e a resposta R seria a retirada da mão. Numa relação direta entre o indivíduo e a vela, é necessário que o calor provoque dor para que a mão seja retirada. A lembrança da dor, isto é, algum tipo de representação mental do efeito do calor da chama, ou o aviso de que outra pessoa, sobre o risco da queimadura, seriam elementos mediadores intermediários entre o estímulo e a resposta. A presença de elementos mediadores introduz o elo a mais nas relações do organismo-meio, tornando-as mais complexas ao longo do desenvolvimento do indivíduo. As relações mediadas passam a predominar sobre as relações diretas. Vygotsky trabalha, então, com a noção de que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação mediada. As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que, entre o homem e o mundo real, existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade humana. Título, o uso de signos. A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, é análoga à invenção e uso dos instrumentos, só que agora no campo psicológico, o signo que age como um instrumento de atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento de trabalho. Os instrumentos, porém, são elementos externos ao indivíduo, voltados para fora dele. Sua função é provocar mudanças nos objetos, controlar processos da natureza. Os signos, por sua vez, também chamados por Vygotsky de instrumentos psicológicos, são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. Dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam no processo psicológico e não nas ações concretas, como os instrumentos. Ao longo da história, o homem tem utilizado signos como instrumentos psicológicos em diversas situações, conforme veremos a seguir. Na sua forma mais elementar, o signo é uma marca externa, que auxilia o homem em tarefas que exigem memória ou atenção. Assim, por exemplo, a utilização de varetas ou pedras para registro e controle da contagem de cabeças, de gado, ou a separação de sacos de cereais em pilhas diferentes, que identificam seus proprietários, são formas de recorrer aos signos que ampliam a capacidade do homem em sua ação no mundo. Assim como o machado, instrumento de trabalho, corta melhor que a mão humana, as varetas usadas na contagem do gado permitem que o ser humano armazene informações sobre quantidades muito superiores às que ele poderia guardar na memória. Isto é, as varetas representam a quantidade de cabeças de gado, a qual pode ser recuperada em momentos posteriores. É neste sentido que as varetas são signos, são interpretáveis como representação da qualidade e podem referir-se a elementos ausentes de espaço e o tempo presente. A memória mediada por signos é, pois, mais poderosa que a memória não mediada. São inúmeras as formas de utilizar signos como instrumentos que auxiliam no desempenho das atividades psicológicas. Fazer uma lista de compras por escrito, utilizar um mapa para encontrar determinado local, fazer um diagrama para orientar a construção de um objeto, dar um nó num lenço para não esquecer um compromisso, que são apenas exemplos de como constantemente recorremos à mediação de vários tipos de signos para melhorar nossas possibilidades de armazenamento, de informações e de controle da ação psicológica. Vygotsky e seus colaboradores realizaram diversos experimentos para estudar o papel dos signos na atividade psicológica. Um desses experimentos tinha como objetivo verificar a relação entre a percepção e a ação motora em crianças de 4 a 5 anos, com e sem a intervenção de signos mediadores. Numa primeira fase do experimento havia um conjunto de figuras e a cada figura correspondia uma tecla de um teclado. Quando uma figura era mostrada à criança, a tecla correspondente deveria ser pressionada. As crianças tinham dificuldade de decidir rapidamente que tecla apertar, vacilando em seus movimentos, indo e vindo entre as várias teclas até escolher a que deveria ser pressionada. Numa segunda fase do experimento, os pesquisadores introduziram marcas identificadoras nas teclas, que auxiliavam sua correspondência com as figuras, por exemplo, a figura de uma carroça para lembrar o cavalo, a figura de uma faca para lembrar o pão. A introdução dessas marcas modificou radicalmente o desempenho das crianças. Em vez de vacilar entre as teclas fazendo movimentos ordenados, as crianças passaram a focalizar sua atenção nas marcas e a selecionar a tecla apropriada a partir da relação estabelecida entre a figura mostrada e o signo que representava. A relação antes direta entre a percepção da figura e a escolha da tecla passou a ser mediada pelas marcas que representavam as várias figuras. Esse processo de mediação possibilitou um comportamento mais controlado, uma ação motora dominada por uma escolha prévia. A ação psicológica tornou-se mais sofisticada, menos impulsiva. No quadro existe uma representação, percepção da figura, vai através de uma seta que acima está escrito atividade direta e ao final da seta escolha da tecla. Outro desenvolvimento, percepção da figura, uma seta para baixo, marcas nas teclas, acima atividade mediada, ao final escolha da tecla. Um outro experimento conduzido por Leontiev precisava fornecer elementos para a compreensão do papel dos signos mediadores na atenção voluntária e na memória. Leontiev utilizou um jogo infantil tradicional na Europa como base para estruturar a situação experimental. Nesse jogo, uma pessoa faz perguntas à outra, que deve responder sem usar determinadas palavras proibidas. No caso do experimento de Leontiev, as crianças deveriam responder às diversas questões sobre cores, por exemplo, qual a cor de um tomate, qual a cor da sua blusa, sem usar o nome de duas cores definidas no experimento como proibidas, verde e amarelo, por exemplo. Esse jogo também é conhecido no Brasil, sendo as palavras proibidas, sim, não e por quê? Na primeira fase do experimento, o pesquisador formulava as perguntas oralmente e a criança simplesmente respondia no jogo original, como no jogo original. Sua resposta era considerada errada se falasse o nome das cores proibidas. Na segunda fase, a mesma brincadeira de pergunta-resposta era feita, mas a criança recebia cartões coloridos, que podia utilizar, se quisesse, como auxiliares no jogo. Algumas crianças passaram, então, a utilizar os cartões como suportes externos para sua atenção e memória. separavam os cartões com as cores proibidas e, antes de responder as perguntas, olhavam para os cartões como se estivessem consultando uma fonte de informação. As crianças que utilizaram os cartões como marcas externas para a regulação de sua atividade psicológica cometeram muito menos erros nessa segunda fase do experimento do que na primeira fase sem os cartões. Novamente, aqui, a atividade psicológica foi beneficiada pela utilização de signos como instrumentos psicológicos, isto é, o uso de mediadores aumentou a capacidade de atenção e de memória e, sobretudo, permitiu maior controle voluntário do sujeito sobre sua atividade. Esses dois experimentos mencionados são bons exemplos dos estudos feitos por Vygotsky e seus colaboradores no sentido de compreender como o processo de mediação por meio de instrumentos e signos é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o homem dos outros animais. A mediação é um processo essencial para tornar possível atividades psicológicas voluntárias e intencionais controladas pelo próprio indivíduo. É interessante observar que os processos de mediação também sofrem transformações ao longo do desenvolvimento do indivíduo, justamente por constituírem funções psicológicas mais sofisticadas. Os processos mediados vão ser construídos ao longo do desenvolvimento, não estando ainda presentes nas crianças pequenas. No experimento das cores proibidas, que acabamos de descrever, por exemplo, é só a partir de oito anos, aproximadamente, que a criança vai começar a beneficiar-se dos cartões, utilizando-os como auxiliares psicológicos. As crianças menores não se beneficiaram dos cartões como signos de apoio à sua atividade psicológica. Ao resolver esse tipo de tarefa, sua atividade era predominantemente direta, não mediada, sem serem capazes de deliberadamente fazerem uso de recursos externos, como os cartões, essas crianças pequenas lembravam-se ou não das cores proibidas, mas não conseguiam controlar sua própria atividade por meio desses signos mediadores. Quadro. Pergunta. Uma seta, escrito atividade direta, resposta. Pergunta. Duas setas, atividade mediada, cartões coloridos, resposta. Título. Os sistemas simbólicos e o processo de internalização. Vimos que Vygotsky trabalha com a função mediadora dos instrumentos e dos signos na atividade humana, fazendo uma analogia entre o papel dos instrumentos de trabalho na transformação e no controle da natureza, e o papel dos signos enquanto instrumentos psicológicos, ferramentas auxiliares no controle da atividade psicológica. E é justamente em sua analogia com os instrumentos de trabalho que os signos aparecem como marcas externas que fornecem um suporte concreto para a ação do homem no mundo. Quadro. Contexto. A linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos. A questão de desenvolvimento de linguagem e suas relações com o pensamento é um dos temas centrais da investigação de Vygotsky. Esse tema será explorado no capítulo 3. Ao longo da evolução da espécie humana e do desenvolvimento de cada indivíduo ocorrem, entretanto, duas mudanças qualitativas fundamentais no uso dos signos. Por um lado, a utilização das marcas externas vai se transformar em processos internos de mediação. Esse mecanismo é chamado por Vygotsky de processo de internalização. Por outro lado, são desenvolvidos sistemas simbólicos que organizam os signos em estruturas complexas e articuladas. Vamos discuti-los em maiores detalhes a seguir, pois tanto o processo de internalização como a utilização de sistemas simbólicos são essenciais para o desenvolvimento dos processos mentais superiores e evidenciam a importância das relações sociais entre os indivíduos na construção dos processos psicológicos. É interessante retomar aqui o experimento das palavras proibidas, desenvolvido por Léon Thier. Conforme mencionamos anteriormente, foi apenas a partir dos oito anos aproximadamente que as crianças fizeram uso dos cartões como instrumentos psicológicos. Crianças menores operaram de forma direta, sem o uso de signos mediadores. Adultos que participaram do mesmo experimento também se beneficiaram da presença dos cartões. Seu desempenho na primeira fase do experimento, sem cartões, foi muito semelhante a da segunda fase com cartões. Vygotsky argumenta que esse resultado não significa uma regressão dos adultos a uma atividade psicológica não mediada, como a das crianças pequenas. ao contrário, o bom desempenho dos adultos nas duas fases do experimento evidencia que está sim, havendo mediação, porém que ela está ocorrendo internamente, independentemente da presença dos cartões. Podemos supor que esses sujeitos foram capazes de, por conta própria, pensar na cor verde como sendo proibida, sem necessitar da existência física de um cartão verde para lembrá-los disso. Ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo deixa de necessitar de marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, representações mentais que substituem os objetos do mundo real. Os signos internalizados são como as marcas exteriores, elementos que representam objetos, eventos e situações. Assim como um nó num lenço pode representar um compromisso que não quero esquecer. Minha ideia de mãe representa a pessoa real de minha mãe e me permite lidar mentalmente com ela, mesmo na sua ausência. No caso dos cartões, a ideia verde é igual proibido substitui o cartão verde como signo mediador. A própria ideia de que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo, isto é, fazer relações, planejar, comparar, lembrar, supõe um processo de representação mental. real. Temos conteúdos mentais que tomam o lugar dos objetos, das situações e dos eventos do mundo real. Quando pensamos em um gato, por exemplo, não temos na mente, obviamente, o próprio gato. Trabalhamos com uma ideia, um conceito, uma imagem, uma palavra, enfim, algum tipo de representação, de signo que substitui o gato real sobre o qual pensamos. Essa capacidade de lidar com representações que substituem o próprio real é que possibilita ao homem libertar-se do espaço e do tempo presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer planos e ter intenções. Posso pensar em um gato que não está presente no local e que estou, imaginar um gato sob uma poltrona que no momento está vazia, pretender ter um gato na minha casa a partir da próxima semana. Essas possibilidades de operação mental não constituem uma relação direta com o mundo real fisicamente presente. A relação é mediada pelos signos internalizados que representam os elementos do mundo, libertando o homem da necessidade de interação concreta com os objetivos do seu pensamento. Quando trabalhamos com os processos superiores que caracterizam o funcionamento psicológico tipicamente humano, as representações mentais de realidade exterior são, na verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do homem com o mundo. É justamente a origem dessas representações que Vygotsky está buscando quando nos remete à criação e ao uso de instrumentos e de signos externos como mediadores da atividade humana. Ao longo da história da espécie humana em que o surgimento do trabalho propicia o desenvolvimento da atividade coletiva, das relações sociais e do uso de instrumentos, as representações da realidade têm se articulado em sistemas simbólicos. Isto é, os signos não se mantêm como marcas externas isoladas, referentes a objetos avulsos, nem como símbolos usados por indivíduos particulares. passam a ser signos compartilhados pelo conjunto dos membros do grupo social, permitindo a comunicação entre os indivíduos e o aprimoramento da interação social. Quando o indivíduo aprende, por exemplo, o significado de cavalo, esse conceito internalizado pelo indivíduo e compartilhado pelos outros usuários da língua portuguesa passa a ser uma representação mental que serve como signo mediador na sua compreensão do mundo. Se alguém lhe contar uma história sobre um cavalo, o indivíduo não necessitará do contato direto com esse animal para lidar mentalmente com ele, para compreender a história. A ideia do cavalo fará a mediação entre o cavalo real, que pode estar ausente, e a atividade psicológica do sujeito, pensar sobre o cavalo, imaginá-lo nas ações descritas na história, etc. O sistema de representação da realidade e a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos. São, portanto, socialmente dados. É o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de receber, de perceber e organizar o real, as quais vão constituir os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. Enquanto mediadores entre o indivíduo e o mundo real, esses sistemas de representação da realidade consistem em uma espécie de filtro por meio do qual o homem será capaz de ver o mundo e operar sobre ele. Quando o indivíduo vê, por exemplo, um avião, ele é capaz de interpretar um objeto como um avião e não como um amontoado de informações perceptuais, linhas, formas, cores, sonhos, caóticas ou não compreensíveis. O conceito de avião construído socialmente consiste em uma representação mental que faz a mediação entre o indivíduo e o objeto real que está no mundo. A palavra avião que designa certa categoria de objetos do mundo real é um signo mediador entre o indivíduo e o avião enquanto elemento concreto. Vamos supor a existência de um grupo cultural que por alguma razão nunca tenha visto aviões. Se um indivíduo desse grupo cultural for mostrado pela primeira vez um avião, ele não terá condições de interpretá-la como tal, não disporada a representação simbólica do instrumento psicológico que permite a compreensão desse objeto. É a partir da sua experiência com o mundo objetivo e do contato com as formas culturalmente determinadas da organização real e com os signos fornecidos pela cultura que os indivíduos vão construir seu sistema de signos o qual consistirá numa espécie de código para a decifração do mundo. Uma consequência importante dessas colocações de Vygotsky diretamente ligada a um dos pilares do seu pensamento discutidos no primeiro capítulo é que os grupos culturais em que as crianças nascem e se desenvolvem funcionam no sentido de produzir adultos que operam psicologicamente de uma maneira particular de acordo com os modos culturalmente construídos de ordenar o real. é importante mencionar que a dimensão sociocultural do desenvolvimento humano não se refere apenas a um amplo cenário um pano de fundo onde se desenrola a vida individual isto é quando Vygotsky fala em cultura não está se reportando apenas a fatores abrangentes como o país onde o indivíduo vive seu nível socioeconômico a profissão de seus pais está falando isto sim do grupo cultural como fornecendo um indivíduo a um ambiente estruturado no qual todos os elementos são carregados de significado toda a vida humana está impregnada de significações a influência do mundo social se dá por meio de processos que ocorrem em diversos níveis assim o bebê é colocado para dormir num berço numa rede ou numa esteira se quem alimenta a criança é a mãe ou outro adulto do sexo masculino ou feminino se o alimento sólido é levado a boca com a mão com talheres ou com palitos se existem ou não escolas ou outras instituições nas quais as crianças são submetidas a conteúdos culturais considerados importantes estes são apenas exemplos da multiplicidade de fatores que definem qual é o mundo em que o indivíduo vai se desenvolver a interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel fundamental na construção do ser humano é por meio da relação interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas esculturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico portanto a interação social seja diretamente com outros membros da cultura seja por meio dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo a cultura entretanto não é pensada por Vygotsky como algo pronto em sistema estático ao qual o indivíduo se submete mas como uma espécie de palco de negociações em que os seus membros estão num constante movimento de recriação e reinterpretação de informações conceitos e significados a vida social é um processo dinâmico no qual cada sujeito é ativo e em que acontece a interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um nesse sentido e novamente associado a sua filiação marxista Vygotsky postula a interação entre vários planos históricos a história da espécie filogênese a história do grupo cultural a história do organismo individual da espécie antogênese e a sequência singular de processos e experiências vividas por cada indivíduo o processo pelo qual o indivíduo internaliza a matéria-prima fornecida pela cultura não é pois um processo de absorção passiva mas de transformação de síntese esse processo é para Vygotsky um dos principais mecanismos a serem compreendidos no estudo do ser humano é como se ao longo do seu desenvolvimento o indivíduo tomasse posse das formas de comportamento fornecidas pela cultura num processo em que as atividades externas e as funções interpessoais transformam-se em atividades internas intrapsicológicas o processo de desenvolvimento do ser humano marcado por sua inserção em determinado grupo cultural dá-se de fora para dentro isto é primeiramente o indivíduo realiza ações externas que serão interpretadas pelas pessoas ao seu redor de acordo com os significados culturalmente estabelecidos a partir dessa interpretação é que será possível para o indivíduo atribuir significados às suas próprias ações e desenvolver processos psicológicos internos que podem ser interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos por meio dos códigos compartilhados pelos membros desse grupo todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes primeiro no nível social e depois no nível individual primeiro entre pessoas interpsicológica e depois no interior da criança intrapsicológica Vygotsky utiliza o desenvolvimento do gesto de apontar na criança como um exemplo que ilustra o processo da internalização de significados dados culturalmente inicialmente o bebê tenta pegar com a mão um objeto um chocalho por exemplo que está fora do seu alcance estica a mão na direção do chocalho fazendo no ar um movimento de pegar sem conseguir tocá-lo do ponto de vista do bebê este é um gesto dirigido ao chocalho uma relação externa entre ele e esse chocalho uma tentativa mal sucedida de alcançar um objeto quando o adulto vê essa cena entretanto ocorre uma transformação na situação observando a tentativa da criança de pegar o chocalho o adulto provavelmente reage dando chocalho para a criança na verdade está interpretando aquele movimento mal sucedido de pegar um objeto como tendo significado eu quero aquele chocalho ao longo de várias experiências semelhantes a própria criança começa a incorporar o significado atribuído pelo adulto à situação e a compreender seu próprio gesto como sendo um gesto de apontar um objeto desejado aquele movimento que era uma relação entre criança e chocalho passa a ser dirigido para outra pessoa o movimento de pegar transforma-se no ato de apontar com uma interação orientada não mais para o objeto mas para outra pessoa o significado do gesto é inicialmente estabelecido por uma situação objetiva depois interpretado pelas pessoas que cercam a criança e a seguir incorporado pela própria criança a partir das interpretações dos outros poderíamos explorar o exemplo dado por Vygotsky imaginando um grupo cultural no qual o gesto de apontar não exista ou melhor não tenha nenhum significado estabelecido nesse caso hipotético aquele movimento original da criança de tentar pegar um objeto fora do seu alcance nunca será interpretado pelos adultos desse grupo como um gesto de apontar nunca será portanto internalizado pela criança como tendo um significado que estabelece relações com as pessoas e provavelmente permanecerá como um movimento que relaciona a criança com o objeto as origens das funções psicológicas superiores devem ser buscadas assim nas relações sociais entre o indivíduo e os outros homens para Vygotsky o fundamento do funcionamento psicológico tipicamente humano é social e portanto histórico os elementos mediadores na relação entre homem e o mundo instrumentos signos e todos os elementos do ambiente no ambiente humano carregados de significado cultural são fornecidos pelas relações entre os homens os sistemas simbólicos e particularmente a linguagem exercem um papel fundamental na comunicação entre os indivíduos e o estabelecimento de significados compartilhados que permitem interpretações dos objetos eventos e situações do mundo real a linguagem e suas relações com o funcionamento psicológico do homem é o tema tratado aqui no capítulo que se segue capítulo 3 pensamento e linguagem